Olá, Nação Azul. Acabamos, nesta manhã desta segunda-feira, de dar posse à nova presidência do Cruzeiro e à nova mesa diretora do Conselho Deliberativo. De 23 de dezembro até a data de hoje, foi uma caminhada cronologicamente não tão longa, mas emocionalmente muito grande, muito funda. Mas é um desafio que me chegou e que nós estamos cumprindo da melhor maneira possível. Então é com muita alegria, com muita honra que estou passando esse navio, o comando desse navio, para a nova direção. Hoje é dia 1º de junho, começamos oficialmente muito animados aqui os trabalhos no clube. Digo oficialmente, porque na transição semana passada a equipe já estava aqui, o doutor Dallai, o conselho gestor, nos deram todo o espaço necessário para que a gente iniciasse o desenvolvimento dos nossos trabalhos. E assim foi feito, de segunda a sexta, começando de manhã, terminando em altas horas da noite, para passar pelos primeiros problemas que nós conseguimos passar, que era a preocupação com a dívida da FIFA, colocar parte dos salários em dia. Essa semana vamos trabalhar para colocar o resto. Então estamos muito animados, muito felizes, pessoalmente. Toda a nação azul aí sabe que é um sonho meu realizado. Eu saí da arquibancada, como a maioria dos torcedores cruzeirenses, e hoje poder representar esses 9 milhões de forma oficial é motivo de muito orgulho. Então vamos continuar trabalhando firme, que a torcida venha, que abrace a gente, que o conselho caminhe junto, que todos deem as mãos para a gente construir um novo cruzeiro. Isso que é o mais importante, que a gente só vai superar isso com a ajuda de todo mundo junto, em paz, unidos e buscando sempre o melhor. Contamos com todos vocês.